Saudações no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos a palavra de Deus nesse momento que se encontra em Êxodo capítulo 19, versículo 10 Diz assim a palavra de Deus e disse também o Senhor a Moisés Veremos nessa manhã que a nação de Israel logo que partiram da escravidão do Egito Ficaram relambulando pelo deserto e ali mesmo no deserto Deus chama Moisés para o monte Sinai E ali no monte Sinai Deus diz para Moisés preparar a nação porque ele iria descer sobre o monte A presença dele estaria sobre aquele monte e toda a nação de Israel deveriam se preparar para se encontrar com a presença de Deus Ali eles estavam diante da sombra da majestade de Deus Ninguém podia se aproximar do monte, ninguém podia tocar no monte, ninguém podia ficar próximo do monte Porque a majestade santa estaria descendo sobre aquele monte Pergunto eu, será que nós estamos nos preparando para entrar diante da presença de Deus? A nação de Israel deveriam lavar as suas vestes, deveriam se preparar, deveriam ficar longe do pecado Porque eles estariam perante a presença de Deus Não é diferente comigo com você Quando nós nos chegamos diante de Deus que é santo, puro, através do precioso sangue de Cristo Também devemos nos preparar Que Deus nos abençoe E que a sua presença esteja conosco nesse dia O que Deus nos abençoe Que Deus te abençoe E que Deus te abençoe